Oi gente, aqui voltou! E hoje é sexta-feira, dia de resenha aqui no canal E a resenha de hoje é sobre essa linha aqui da Muriel Completíssima, gente Vou trazer a resenha toda, de tudo Shampoo, condicionador, máscara e ativador de cachos Que é dessa linha aqui, ó Caixo de uma estrela É isso? É, caixo de uma estrela Da Muriel Eu recebi num evento aqui no Influ Beauty Aqui em São Paulo Já tem vídeo no meu Instagram Usando essa linha Então as minhas redes sociais estão aparecendo aqui pra você Vai lá me seguir e já dá uma olhada nesse vídeo, tá bom? Mas hoje eu vim trazer a resenha super completinha dele Vou falar tudo o que eu achei As minhas considerações, tudo bonitinho Então se você quiser ver a minha resenha sobre esses produtos É só seguir o vídeo Então vamos lá, gente Se você não sabe como funciona uma resenha aqui Eu vou contar rapidinho, tá? Eu venho contando que a marca Promet Eu conto o que a marca fala sobre o produto Embalagem, textura, cheiro, se testar de animais Não é se é vegano, se é liberado Tudo sobre o que a marca fala sobre o produto O que a linha Promet E o resultado que ela deu no meu cabelo, tá bom? Se funcionou ou não Se eu gostei ou não O preço, tudo bonitinho, tá bom? Então vamos lá Vamos começar pelo começo, que é o shampoo A embalagem é essa daqui, ó Eu achei bem bonito Deixa eu abaixar um pouco a luz Acho que ficou melhor assim pra vocês Abaixei um pouco a luz Dá pra não ficar muito estourado Eu vou ficar com óculos porque senão eu não consigo enxergar, tá bom? As coisas que está escrito na embalagem Então vamos lá A embalagem é essa daqui, ó Ela é desse tamanho, tá vendo? Ela tem 250mg Praticamente toda a linha Shampoo, condicionador, ativador de cachos Deixa eu ver a máscara A máscara é de 300mg Mas a gente já chega na máscara, tá? A linha é caixo de uma estrela Eu achei a embalagem bem bonita Ó, tem uma moça aqui na frente Achei linda essa embalagem Muito bonita Ela é visualmente muito bonita E ela é pra cabelos cacheados e crespo Então vamos ver o que a marca promete Vou mostrar aqui o que está escrito na embalagem, tá? Caixo de uma estrela Shampoo suave Cacheados e crespos Balanço e volume Aí fala que ele promete Volume, definição, hidratação, brilho, força e resistência Ele é um produto sem sal Não está falando aqui que ele é liberado Deixa eu ver Não, não está falando que ele é um produto liberado Mas está falando que ele é um produto não testado em animais E vegano E orgulho do Brasil Então ele é feito aqui no Brasil, ó Está falando isso, ó Tá? E a embalagem é essa daqui Agora eu vou falar o que a marca fala sobre o produto Shampoo suave, balanço e volume Para quem quer definir os cachos, realçar o volume E ter ainda mais brilho Lançamos a linha Cachos de uma estrela Com sua fórmula Free Pool De baixo detergência Então ela é Free Pool, tá bom? O shampoo limpará os cabelos suavemente Preparando-os para receber os ativos do condicionador, da máscara e ativador de cachos de uma estrela Modo de uso Nos cabelos molhados Nos cabelos molhados, aplique o shampoo cacho de uma estrela E massageie suavemente o couro cabeludo com as pontas dos dedos Em seguida, enxague os cabelos com água morna ou fria Se julga necessário, repita a aplicação, tá bom? Então é isso que o produto fala sobre o shampoo Vou mostrar a textura para vocês, ó A textura é... Tá vendo? Dá até para ouvir, ó Bem aguada, ó É bem hidratante, assim O shampoo, deixa o cheiro Hum, cheirinho bom Hum Um cheirinho bom, não é um cheiro forte Não é um cheiro que me desagrada É um cheiro bom Agora vamos para o condicionador E o condicionador tem a mesma embalagem Promete os mesmos ativos Que é cacho de uma estrela Condicionador Racheados e cristo Balance e volume Volume e definição Hidratação e brilho Força e resistência O produto também não é testado em mais Vegano e feito no Brasil, ó Tá? Tudo bonitinho Agora o que a marca promete sobre o condicionador Condicionador, balance e volume O condicionador, cacho de uma estrela Sela as cutículas, eliminando o frizz E proporciona brilho Maciez e penteabilidade Aos cabelos cacheados e crescem Modo de uso Após lavar os cabelos com shampoo Ou depois de utilizar a máscara Cacho de uma estrela Aplique o condicionador por toda a extinção dos fios Deixando descansar por 3 minutos Enxágua abundantemente Com água fria ou morna Tá? É isso que ele fala Vocês sabem a ordem certa de lavar o cabelo? Se você sabe, deixa aqui nos comentários pra mim Já deixa agora Tá? A textura É essa daqui, ó Ela tem um... Ela é bem consistente o condicionador, ó Ó Tá vendo? É aquele consistente assim que cai um pouquinho Mas não é tão mole quanto o shampoo, ó Se eu deixar assim na minha mão Ela vai escorrer um pouco Mas não assim que colocar Já escorre não, tá? Ó a textura dele O cheiro também tem o mesmo cheiro Do shampoo Também não me desagrada Nada demais É um cheiro legal pra linha, tá? É o cheiro da linha Agora vamos para a máscara A máscara também é... Tem os mesmos ativos, né? Máscara... Cachado, crespo, balança e volume Ela é uma máscara de mega hidratação Tá falando aqui, ó E tem 300 miligramas Tá? Agora vamos para o modo de uso da máscara E o que a marca promete sobre a máscara Máscara mega hidratante, balança e volume Para quem quer brilho, definição e volume Desembaraços Desenvolvemos a máscara caixa de uma estrela Que promove hidratação profunda Dando maciência e movimento aos cabelos cacheados e crespo Modo de uso Após lavar os cabelos com shampoo Cacheados de uma estrela Com cabelo úmido Aplique a máscara caixa de uma estrela Da raiz às pontas Separando os cabelos em mechas Deixe descansar por 10 a 20 minutos Enxaque com água morna ou fria Depois aplique o condicionador cachos de uma estrela É isso que ele fala, tá bom? A textura É essa daqui Ela é bem consistente Ó A máscara é bem consistente, gente O cheirinho É o mesmo Ó, a máscara tem praticamente A mesma consistência Do condicionador Só que ela é um pouquinho mais consistente Se eu deixar assim Ela não vai cair Mas se eu deixar ela assim Ela vem vindo, vocês conseguem ver? Ó Que ela vem vindo Tá, então essa é a máscara O cheiro é o mesmo Ah, deixa eu mostrar consistência pra vocês Que vocês gostam de ver Bem consistente, ó Não cai Tá vendo? Ela é bem consistente mesmo E agora O ativador de cachos Vamos lá O ativador de cachos também tem 250mg Tá? Também promete a mesma coisa Volumes, definição, hidratação Não vou falar pra não ficar muito repetitivo Também não é produto textário demais É produto vegano Agora eu vou falar o que a marca promete sobre o ativador, tá? Ativador de cachos, balanço e volume O ativador cachos de uma estrela Elimina o frizz Destaca os cabelos E realça o volume natural dos fios Modo de uso Após eliminar os fios com o cabelo úmido Aplique o ativador de cachos de uma estrela Mexa por mexa Até completar todo o processo de fitagem Depois amasse bem os cabelos Nas pontas da raiz Utilize o secador com difusor Para potencializar o resultado Ou se preferir, deixe secar naturalmente Sem enxágue Tá bom? É isso que ele fala A textura é essa daqui Tá vendo? Ela tem também quase a mesma textura do condicionador Ó É, o cabelo suga bastante aqui, tá? Hum, cheirinho muito bom Deixa eu até passar aqui No meu cabelo Agora já apresentei a linha pra vocês Agora vamos para as minhas considerações Que eu achei sobre esses produtos, tá? Vamos falar sobre o shampoo e condicionador O shampoo, ele promete uma Uma limpeza Sem agredir os fios E ele dá assim Ele limpa assim o cabelo Deixa o cabelo O couro cabelo do muito limpo E não deixa o cabelo ressecado Não muito ressecado Ele dá uma leve ressecadinha assim Mas nada demais, tá? Ele dá uma leve ressecada assim Mas é aquela coisa tipo Passei shampoo no meu cabelo, tá? Então ele faz a função dele Que é lavar o cabelo muito bem E não deixar o seu cabelo ressecado Não, ele não deixa o cabelo ressecado Mas ele está aprovado Porque ele limpa o cabelo bem E, né gente? É um shampoo O que ele mais pode fazer? O condicionador eu achei muito bom Por conta dessa textura dele Também por ele deixar bem específico Que ele precisa ser deixado no cabelo Por 3 minutos Eu gosto quando a marca faz isso Porque tem marcas que não colocam nada E a pessoa, tipo, acabei de comprar Não sabe como que usa Então eu gosto de marca assim Que deixa assim, olha Deixa agitando esse minutinho No seu cabelo, tá bom? Tem gente que não compra a máscara Então se você usar o shampoo e o condicionador Dá um resultado legal no seu cabelo, tá? Você consegue ficar mantendo aí o cabelo assim Gostei da textura E do resultado que ele deu no meu cabelo Usei ele, os dois separados Usei ele com a máscara, tá? Então essa duplinha aqui Shampoo e condicionador está aprovada Porque eu gostei demais, gente O cheirinho é muito bom Assim, deixa o cabelo bem macio Assim que você passa Você já sente mesmo ele selando as cutículas Então você consegue ir no seu dia a dia Tá corrido, ir lá Passar É só lavar o cabelo rapidinho no chuveiro Que ele vai dar um resultado legal Deixa assim o cabelo brilhoso Deixa essa linha, gente Ela deixa o cabelo muito brilhoso Vou falar pra vocês, tá bom? Já vou dar um spoiler aqui Essa linha deixa o cabelo muito brilhoso mesmo Tudo que promete Eles cumprem Que é volume e definição Eu achei que não ia dar Os produtos da Muriel não dá É muito difícil eu me adaptar com eles E essa linha aqui, gente Muito boa, tá bom? Gostei Então o shampoo e condicionador está aprovado Agora vamos para a máscara Gente, a máscara promete mega hidratação Volume, definição Brilho, força e resistência Ela promete mega hidratação E ela sim deixa o cabelo muito hidratado E eu gostei porque ela é uma máscara de 20 minutos Hoje em dia, assim De 10 a 20 minutos, né? Hoje em dia as máscaras estão tudo vendo Ai, deixei tipo 3 minutinhos É óbvio que tem máscara que dá um resultado muito legal em 3 minutos Mas eu acho que o cabelo precisa desse cuidado Às vezes, sabe? Deixar em 20, 30, 40 minutos no cabelo Pro cabelo absorver mais Então eu gostei muito dessa máscara, gente Eu... Meu Deus Essa linha é muito boa De verdade, gente Ela deixa o cabelo muito hidratado Deixa o cabelo com volume Brilhoso É... Tá vendo? Definição Já vamos chegar lá no... No ativador Mas ó Muito brilhoso Cabelo soltinho Que é o cabelo que é o que tá, ó Bem solto Bem soltinho Então a máscara também está super aprovada, gente E o ativador de cacho Essa linha promete volume e definição no cabelo Então dá sim muita definição Olha isso aqui, querida Olha esses cachinhos bem formadinhos E bem soltinhos Olha que lindo que tá Tá bem brilhoso o meu cabelo Realçou bastante a cor do meu cabelo Eu acho que vocês conseguem ver aí, né, ó Eu tô praticamente com a luz natural aqui da janela Mas tem uma luzinha aqui Que vocês conseguem ver aí também, ó Então ele dá sim É... Muita definição e deixa o cabelo com volume É isso que eu achei, assim Muito diferente Porque não é todas as marcas que deixam o cabelo Com definição e volume Você tem que ir lá E se deixar o cabelo muito definido Vai tirar um pouco do volume Mas essa não Eu deixo o cabelo definido e com definição Se você for lá no meu Instagram e ver esse vídeo Eu acho que tá no meu GTV Não, tá no feed mesmo Dá uma bonadinha lá no feed Que você vai ver É... Como que o resultado deu ali também, tá Melhorzinho assim Fechou o meu cabelo com muito volume Eu amei, gente De verdade É... Essa linha aqui Deixa eu pegar tudo aqui Essa linha aqui É uma linha agora das minhas favoritas da Muriel Em segundo lugar tá a Maria Banana Eu acho que é isso, Maria Banana Da Muriel Que eu nem sei se mais tem Provavelmente deve ter Mas eu amei essa linha aqui E é próprio pro meu tipo de cabelo, né Cabelo cachado e crespo Então está super aprovada Muito aprovada Eu amei de verdade De verdade, gente Eu gostei demais dessa linha E se você for novo por aqui Estou até aqui Muito obrigada Seja muito bem-vinda ao meu canal Não saiba que se inscreve Se inscreve Se inscreve, sua inscrição é muito importante Também conta pra mim Se você já usou essa linha O que você achou Qual o resultado criou no seu cabelo Porque infelizmente Não é em todos os cabelos Que vai dar um resultado igual, né Não vai dar Porque nenhum cabelo é igual ao outro, tá Então deixa aqui a sua opinião O que deu no seu cabelo Eu vou deixar O preço dessa linha Eu vou deixar aparecendo aqui Também comenta aqui Outras resenhas Que você quer que eu traga Aqui no canal, tá bom É muito importante Esse feedback Toda sexta-feira Tem resenha aqui no canal, tá Então espero muito Que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau